Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No versículo 15 de Hebreus 13, Portanto ofereçamos sempre por ele, por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós já vimos lá em Romanos, capítulo 12, que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Lá diz Romanos 12, versículo 1, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós, como pessoas cristãs, somos já os nossos corpos, são apresentados a Deus como sacrifício. Mas também nós lemos lá em 1 Pedro, capítulo 2, dizendo que somos casa espiritual e sacerdócio santo. Capítulo 2, versículo 5, Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, não existe templo cristão. Lembre-se disso, não existe templo cristão. O templo é o próprio corpo do cristão. E a igreja reunida, ela é também casa espiritual. Ela é casa espiritual. Nós somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo. O que é o sacerdócio santo? É aquele que oferece sacrifícios, né, adoração a Deus. Mas no versículo 9, do mesmo capítulo 2 de 1 Pedro, Ele fala de um outro aspecto. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que você amou das trevas, para sua maravilhosa luz. Então, o nosso ofício sacerdotal, ele tem duas frentes. Ele age em duas frentes. Uma, sacerdócio santo, né, Entrando no santuário de Deus, adorando a Deus, Em espírito e em verdade, Como sacerdócio santo. E a outra frente de ataque, É como sacerdócio real. Nação santa, aí aqui na terra. Aqui é perante os homens. No testemunho que nós damos diante dos homens. E no versículo 15, ele fala também de sacrifício de louvor, Que é oferecido a Deus por meio de Jesus Cristo, né? E uma coisa importante é lembrar, Que por mais torto que seja o nosso sacrifício de louvor, A nossa adoração, As coisas funcionam mais ou menos como a nossa oração. Lá em Romanos, quando fala que nós não sabemos orar como convém, Mas o Espírito, o Espírito Santo, Nos auxilia em nossas fraquezas, Com gemidos inexprimíveis, né? E o Senhor que conhece os corações, Sabe realmente do que precisamos. Eu penso assim, Tanto na oração, como na adoração, Nós somos como aquele microfone, Tem uns microfones modernos hoje, Que são usados pelos cantores, Que eles corrigem a afinação. Quem já viu, tem até um vídeo, Tem até um vídeo de humor, Onde aparece uma cena dentro de um estúdio de gravação, E tem uma cantora cantando totalmente desafinada. Atrás do ouvido tem lá a mesa de som, E o engenheiro de som puxando o botão pra cá, Botão pra lá e tal, E a voz dela saindo maravilhosa do outro lado. Então de um lado ela canta ruim pra burro, Do outro ela canta maravilhosamente bem, Porque passa pela parte eletrônica, E o engenheiro de som vai corrigindo. Existem hoje microfones também, Que são usados por cantores, Pra fazer correções, Na hora que eles cantam, Pra tirar problemas que surgem, Na hora de cantar e de gravar as músicas. Então a nossa oração e a nossa adoração, É como se ela passasse por um microfone assim, Do Espírito Santo, E elas chegam perfeitas aos ouvidos de Deus. Nós não precisamos nos preocupar, né? Se nós falamos uma coisa certa, Se cantamos no tom, Não precisa se preocupar. Vai chegar, Vai chegar na presença do Senhor, Baseado no coração, Qual foi a intenção da nossa oração, Qual foi a intenção da nossa adoração. Mas ele fala aqui uma palavra importante também, No versículo 20, Ora, o Deus de paz, Que pelo sangue da aliança eterna, Tornou a trazer dos mortos, O nosso Senhor Jesus Cristo, Grande pastor das ovelhas. Essa expressão, Grande pastor das ovelhas, Lá, se nós vamos lá para o Salmo, Salmo 22, O Salmo 22, Nós encontramos, O Senhor como, O bom pastor, O bom pastor, Né? Vamos abrir lá um pouquinho no Salmo 22, Deus meu, Deus meu, Por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio, E das palavras do meu gramido? Aqui está o bom pastor, Que morre, Dá vida, Pelas suas ovelhas. Esse é o bom pastor. Mas se nós vamos para o Salmo 23, Nós encontramos, O grande pastor, O Senhor Jesus ali, O Senhor Jesus falando, Também, O Senhor meu pastor, Nada me faltará. E quando nós vamos no Salmo 24, Nós encontramos o sumo pastor. Então, O bom pastor, O grande pastor, O sumo pastor. E nós temos esse, Esse privilégio de conhecer, Esse Senhor Jesus, Em todas essas características, Que ele tem. De bom pastor, Quando nos salvou, Quando morreu por nós na cruz, De, De grande pastor, Que é aquele que cuida de nós, Que nos faz, Nos faz deitar, Em verdes pastos. E temos também, O sumo pastor. O sumo pastor, Aquele que, Que está acima de todas as coisas. É uma vergonha, Quando nós vemos, Que, Na religião católica, Tem isso, Chamam lá, Um homem de sumo pontífice. Que vergonha, Que, Que coisa, Medonha, Rebaixar Cristo, Para colocar um homem, No lugar sumo pontífice. Não. O nosso sumo pontífice, É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Ele vai também, Aqui no versículo 16, De Hebreus 13, Não vos esqueçais, Da beneficência, E comunicação, Porque com tais sacrifícios, Deus se agrada. É importante nós entendermos, Entendermos que, Os nossos, Os nossos sacrifícios, Não são apenas de lábios. Claro que nós, Nós oferecemos, Sacrifícios de louvor, Com lábios, Que confessam o seu nome. Mas tem também, A beneficência. Tem também, A comunicação. O que é comunicação? O dar. O dar. Nós devemos sempre entender, Da importância que é, De abrirmos mãos, Das coisas materiais, Das coisas que, Que nos são dadas pelo Senhor, Para, Para o bem da obra de Deus, Para o auxílio de irmãos, Que passam por necessidades, Para o auxílio de irmãos, Que trabalham na obra do Senhor, E muitas vezes, Deixaram emprego, Para poder fazer isso, Deixar uma ocupação, Secular, Para se dedicarem somente, A obra do Senhor. Então é importante isso, Porque, É engraçado, Que nós, Nós no Brasil, Nós não temos, Uma, Uma tradição, De, De beneficência, E de comunicação. Porque a maioria de nós, Veio da, Da igreja católica. E a igreja católica, É a empresa mais rica do mundo, Né? Eles não precisam do dinheiro. E quando passava a coleta, Aquela bandejinha, Na hora da missa, O que a gente fazia? Pegava as moedinhas, Do fundo do bolso, Né? Aquela notinha de um real, Não tem mais nota de um real, Era de dois reais, Amassadinha, E punha lá na bandejinha, E, Esmola, Esmola, Né? Então, Nosso costume, Que os que vieram do catolicismo, Foram criados assim, Aqueles que vieram do protestantismo, Aí cai na outra, Cai do outro lado, né? Estão cansados de pedição de dinheiro. Todo culto é, É cinco minutos de Bíblia, E quarenta e cinco minutos, Uma hora, De pedidos de dinheiro, De ofertas, De dízimo, De fazer, Fazer promessas, Fazer empenhos, Fazer empenho, Vamos fazer um empenho. Mas, Normalmente, Nós não temos essa cultura, De beneficência, E aqui está falando, Não vou esquecer a beneficência, E comunicação, O que é comunicação? Do dar, Do dar, Porque com tais sacrifícios, Deus se agrada, Todas as vezes, Que você enfiar um ano no bolso, Para auxiliar um irmão em necessidade, Ou para auxiliar a obra do Senhor, Para cobrir as despesas, Da obra do Senhor, De viagens, De irmãos, Que visitam e tudo, Você está fazendo sacrifícios, Agradáveis, A Deus, É o que está escrito aqui, É o que está escrito aqui, Visite respondi.com.br, Também 3minutos.net, Baixe os e-books, Ou adquira os livros,